Oi, eu sou a Pro Vitória e hoje vamos ler juntos a história Adivinha Quanto Eu Te Amo Vamos lá? Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai Ele queria ter certeza de que o coelho pai estava ouvindo Adivinha Quanto Eu Te Amo, disse ele Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai Tudo isto, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos e disse E eu te amo tudo isto Hum, isso é um bocado, pensou o coelhinho Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho E eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho Eu queria ter braços compridos assim Então o coelhinho teve uma boa ideia Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés E eu te amo até as pontas dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar Eu te amo à altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando Para lá e para cá E eu te amo à altura do meu pulo, riu também o coelho pai E saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos da árvore Isso é que é saltar, pensou o coelhinho Bem que eu gostaria de pular assim Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio, gritou o coelhinho Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai É uma bela distância, pensou o coelhinho Ele estava sonolento demais para continuar pensando Então ele olhou para além das copas das árvores, para imensa escuridão da noite Nada podia ser maior do que o céu Eu te amo até a lua, disse ele e fechou os olhos Puxa, isso é longe, disse o coelho pai Longe mesmo O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas E então se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite Depois deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo Eu te amo até a lua Ida e volta